Primeiro, compreenda as coisas antes de emitir opinião. É tão mais justo, sabe? É tão mais verdadeiro e é tão mais empático. Não compra a verdade dita pelos outros sem você entender a situação e nem conhecer sobre, de fato, o que você está dizendo, tá? Fica uma reflexão para todo mundo não sair aí nas redes sociais, até porque é passível também de outros posicionamentos. É muito complicado, sabe, quando a gente dá opinião sem conhecer, de fato, a situação, tá bom? Então fica aí uma dica para você que acompanha, principalmente gosta de se posicionar em rede social. Agora é hora de informação, vamos ver os destaques do Portal T5. Olha, hoje é o primeiro dia de flexibilização, os ônibus intermunicipais também me voltaram, parece que voltaram aí com uma capacidade, né? Voltaram a funcionar, mas naquele jeito, né? Né, Dud? A frota não está totalmente liberada, né? Não, não está totalmente liberada, Fernandinha, é isso mesmo, que o pessoal estava se perguntando muito como é que ia ser a partir de agora, né? O primeiro dia de flexibilização. Como é que vai ser esse funcionamento? Então, de acordo com o gerente do Núcleo de Terminal Rodoviário, Reinaldo Brasil, a frota retorna com aproximadamente 30% da capacidade. Atualmente, a frota é composta por 150 ônibus, e vai passar a ter uma média aí de 45 ônibus em circulação. Vale lembrar que as empresas devem, com toda certeza, obedecer os protocolos de higienização durante o funcionamento, como o uso obrigatório de máscara e conferir a temperatura corporal aí das pessoas que vão entrar no ônibus. Então, isso tem que ser feito. Ainda não se sabe, Fernandinha, como é que está essa movimentação, ainda está, o pessoal ainda está se adaptando, né? A isso que começou hoje, estava até sexta-feira, não estava funcionando os ônibus. Muita gente com medo também, né? Porque é intermunicipal, então é uma distância maior, né? Dentro do ônibus, compartilhando mesmo ventilação. Então, assim, a gente vai até acompanhar isso para ver a adesão, não é? Como é que vai ser a partir de agora, né? Saber se as pessoas realmente vão utilizar os ônibus para fazerem essas viagens, né? E outra coisa também, né? Tem vários, que a gente já demonstrou até no Portal T5, no Tambaú da gente, a respeito da quantidade, né? Que são quatro passos, quatro etapas. Mas uma coisa que vale muito, e é muito importante salientar, é que se der alguma coisa errada, volta tudo, volta tudo atrás. A gente não vai passar por essas quatro etapas. Então, isso é muito importante para a gente começar a se orientar, a ter a empatia com o próximo, se colocar no lugar do outro também. Porque é aquela coisa, se der alguma coisa errada e aumentar demais o número de casos, vai voltar ao que era antes. E pode voltar até pior, né? E pode voltar pior. Então, vamos começar a ter consciência mais ainda do que antes. Exatamente. E a partir de hoje, vai ser possível consultar as informações do FGTS. Pois é. Muita gente estava ansiosa, né? Para sacar essa grana. Muita gente. Só que tem um detalhezinho que eu vou trazer para vocês, tá? Porque já está disponível para consulta o valor e a data do saque emergencial do FGTS. Presta atenção nisso, tá? É um saque emergencial. Tudo pode ser consultado pelo site, que é o FGTS.caixa.gov.br, ou através do DISC-111. Mas aí, no caso de quem não quer retirar o valor, como é que faz? Presta atenção. Você não quer tirar esse dinheiro do FGTS? Vai ficar lá? Então, o trabalhador tem esse direito de não realizar o saque e devolver a quantia para a conta do FGTS, caso tenha crédito, né? Caso o crédito já tenha acontecido. Quem optar por essa opção deve comunicar a caixa no prazo de pelo menos 10 dias antes da data de crédito que já estava prevista. Lembrando que a liberação do valor só começa no dia 29 de junho, através da conta poupança social digital. E o saque em espécie ou transferência são liberados a partir do dia 25 de julho. A partir de hoje, você vai poder entrar no site e ver se tem dinheiro, se tem o direito, mas não vai poder fazer nada. Só a partir do dia 29 de junho que você vai ter uma conta social que vai ser feita diretamente, automático. A caixa já vai fazer essa conta social e só vai poder retirar o dinheiro em julho. E tudo isso, Fernandinha, com o calendário, de acordo com o mês de aniversário. Então, o pessoal pode estar se perguntando, ah, já vou ter o dinheiro hoje. Não, não é bem assim. Tem calma, é um auxílio aí, como se fosse um auxílio emergencial, mas é o FGTS emergencial, tá certo? Se você tem direito, já acessa no site. No Portal 35 tem um link direto para você ir, tá bom? Então, acessa lá para ficar por dentro, ver se tem direito e aguardar até o dia 29. E em julho também. Por falar sobre o Portal T5, hoje eu participo de vários grupos e a gente estava rolando uma discussão sobre fake news, porque as pessoas recebem prints e é muito difícil consultar prints. Quando é link você ainda, né, dá uma consultada ali. E aí eu estava dizendo que a única coisa que eu compartilho, sem medo nenhum, são os links e os prints do Portal T5. Então, se você quiser compartilhar alguma informação, entra no Portal T5, porque você vai ter informação checada de tudo. Tanto da Paraíba, como do Brasil, quanto do mundo, porque você também tem link lá com o Metrópolis, tá? Então, preste atenção, se você gosta de compartilhar e deixar as pessoas bem informadas, o que é legal, faça de sites confiáveis. Não fica pegando o print que você recebe e não sabe nem saber. Porque quem trabalha com fake news, pega todo o layout do site... É igual, é impressionante. Não é? Porque fica muito parecido com a informação real, né? Pois é. E todo mundo acaba até quebrando a cara, a gente já viu aí várias informações de golpes que estão aplicadas. Hoje, por exemplo, eu recebi uma informação com o link de um artigo em inglês. E aí, todo mundo, caramba, essas informações e tal. E aí, uma amiga nossa é tradutora profissional, isso não tem nada a ver o que está sendo dito com o link. Então, assim, precisa ter cuidado. Então, o único link que eu compartilho, o print que eu compartilho é do Portal T5, porque é um trabalho super sério. Links de reportagens aqui da TV Tambaú, enfim, da Jovem Pan. Pode compartilhar com tranquilidade, porque são veículos que têm responsabilidade no que dizem, né? Muito confiável. Beijo pra você, viu? Beijo. Beijo das patroas ontem. Não, não, não. Ah, a gente estava maravilhosa. Estava, estava. Gente, mas... Por isso que Mari me falou que ia ser surpresa a dupla de hoje. A gente deixou de ser Maiara e Maraíza. Agora se vamos ser Mária. Ai, Marinha, você vai ter crise de identidade, assim. Eu já estava tão feliz com o Maiara e Maraíza. Tá bom, mas as coleguinhas também estão valendo, tá? Beijo do Rio.